Esse é a IZD Carnaval 2022, ao fim do primeiro desfile do Grupo de Acesso 1, Morro da Casa Verde, eu já peguei o combo aqui, ó. Careca, Edgar, gente, como é que, primeiro assim, vamos lá, estamos aqui, teve carnaval. Graças a Deus, depois de dois anos, esfriou, mas nós esquentamos a avenida agora. É isso, é sobre isso. É sobre isso, milhocou com amendoim. A escola estava bonita, muito bonita. É, nós fizemos o que pude, mesmo com a dificuldade, os pessoal não querendo sair ainda, que a gente sabe que foi difícil com a pandemia, mas o Morro mostrou o que pude. Edgar, ele vai embora, ele partiu, você viu, mas ele vai embora. Tchau, um beijo. Não, você foi embora? Dá um beijo, pelo menos. Parabéns. Esse novo desafio, né, tantos anos você nos Gaviões, outras tantas escolas, Morro da Casa Verde, você abraça, eles te abraçam, e esse show que você deu aqui na passarela? É, exatamente isso. Eles me abraçaram, ele recebeu a palavra, as pessoas usou bem. Eles abraçaram, e a gente tentou fazer o nosso melhor, e nós fizemos o nosso melhor, graças a Deus. A gente entrou com muita força, com muita energia, para justamente retribuir isso. Nessa competição de frente tem dois netos da dona Guga, então eu falava assim, é a escola de vocês, e todo mundo tem que fazer por vocês, porque esse legado dessa mulher é gigantesco. gigantesco. Então o que me tinha que fazer é dar o sangue mesmo, porque é Morro da Casa Verde, tá num lugar onde merece estar hoje, mas que futuramente ela vai estar lá em cima, com certeza. Sucesso. Obrigado, Jânia. Amém. S.A.I.Z.D. Carnaval 2022, o Carnaval da Vida. Mas, Bilinho, vamos fazer diferente? A gente já vai vindo, buscando, aqui ó, momento de oração. Não vou atrapalhar esse momento, mas eu vou aqui ficar esperando esse guerreiro, esse guerreiro, se salvou da Covid, teve nenê esse ano. É o momento de celebrar, de agradecer. Eu imagino que ele esteja sentindo nesse coração aí, Juninho Branco. Amém. 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 Vem cá, meu amigo. Posso primeiro te dar um abraço? Ah, gente. Coisa boa. Já tá valendo. Já tá valendo. Eu peguei tudo, peguei tudo. Peguei tudo. Quando a gente fala assim, ó, é o Carnaval da Vida, Carnaval 2022, esse é um dos representantes do Carnaval da Vida. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Porque... Juninho, eu fiz maquiagem, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. E ele está aqui hoje, porque ele foi lá e voltou. E botou mais um filho no mundo pra agradecer a nossa estadia aqui, não é? É isso. Nossa, Adri, olha. Um salve aí pra todo mundo do SRZD. Eu tô em êxtase. Foi um desfile maravilhoso. Pra mim, particularmente. Eu tava falando com a minha mãe agora. Há um ano atrás, eu tava brigando pra conseguir respirar. E hoje, graças a Deus, eu consegui... Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu consegui... Consegui cantar. Eu vi uma escola muito bonita. Eu vi uma comunidade feliz, sabe? Tive a oportunidade de desfilar cantando junto com amigos. Deus e os orixás... Arrumaram, eu não fiz nada. Arrumaram tudo pra mim. Eu só deixei acontecer. E hoje... Hoje a gente tá colhendo os frutos disso. Graças a Deus. Obrigada, Juninho. Mas não que você... Imagina, vai pedir desculpa. Você aqui hoje, a gente tá aqui hoje. Falando com o SRZD, com o público do SRZD. É a certeza que o samba cura. Samba cura. Samba cura, o samba da vida. O carnaval, o estilo das escolas de samba, nos traz alegria e trouxe você aqui. Primeiro dia que eu pisei aqui, depois... De tudo o que aconteceu com as nossas vidas, né, gente? Foi uma emoção gigantesca pra mim. E... Eu tô vivendo cada dia desse carnaval e tô vivendo cada dia da minha vida agradecendo a Deus e... E sendo grato por tudo, sabe? E sendo grato por tudo. E hoje foi um dia muito especial na minha vida. Muito especial mesmo. Eu acho que se eu ficar aqui falando, falando, eu não vou conseguir explicar, Adri. O que tudo isso significa pra mim, significou e significa pra mim. Você sabe um pouco disso. A minha pequenininha tá lá no hotel com seis meses. Querendo pegar os brilhos da roupa do papai. A minha outra pequena tá vindo aqui no camisa verde e branco. Minha esposa tá vindo com ela. Cara, a vida é maravilhosa. Esse carnaval da vida, a gente tá... A gente tá... Vivendo, cantando e sambando pela vida. Agradecendo a Deus cada minuto. Obrigado. Obrigado. SZD, carnaval 2022. Um ótimo carnaval. Um ótimo carnaval pra todos vocês. Pra todas as escolas que tão vindo agora. Sábado e domingo, todas do especial. Aos meus amigos cantores, eu desejo em especial que todos façam um excelente trabalho. Que Deus abençoe todos vocês e a carreira de todos vocês. E vamos curtir esse carnaval. Carnaval da vida. Desculpa. Acabou. É o slogan. Carnaval da vida.